A temperatura agora da CPU tem 35 graus, mas porque também não tem nada instalado, eu vou ver se eu instalo qualquer coisa aqui Vou ver se eu instalo o Windows aqui para ver como é que ele vai se comportar, mas está aí A instalação feita com sucesso e fica muito bonito de fato, fica muito bonito Esse LED azul aqui do cooler, está uma outra vida ao gabinete Ok pessoal, vamos agora iniciar a montagem do nosso water cooler Como vocês podem ver aqui, o kit vem com todos os acessórios para que esse water cooler seja montado em processadores Intel e processadores AMD Como o meu novo computador aqui é um processador Intel, então os itens que eu vou usar aqui são os itens próprios para montagem em processadores Intel Para as pessoas que vão adquirir, o manual é bem completo, ele diz passo a passo Para que serve cada parafuso, ele diz aqui nessa parte Essa parte aqui é como você deve fazer a montagem em processadores Intel, inclusive processadores soquete 2011, LGA 2011 Aqui são para processadores AMD, então não vai ter muito segredo, o manual é autoexplicativo Eu vou mostrar aqui para vocês, o passo a passo não tem nada de dificuldade Então nós separamos aqui oito parafusos, deixa eu dar uma aproximada nesse parafuso para que vocês possam perceber Esse parafuso aqui, esse parafuso é que nós vamos fixar as ventoinhas no radiador Olha como ele é, aqui ele é Philips Então são oito, como nós vamos fixar duas ventoinhas são oito Esses aqui nós vamos fixar o radiador no nosso gabinete, então são oito também Aí tem esse conjunto aqui, esse conjunto e essa parte plástica aqui A única coisa que eu não gostei, essa parte poderia ser de um outro material mais resistente Mas enfim, ele parece ser resistente Essa parte vai ficar por baixo da placa-mãe, é que vai segurar a bomba do nosso water cooler E você vai usar esses quatro parafusos Veja que esses parafusos aqui são diferentes Ele não tem lugar para você fixar chave, você não vai usar chave Ele vai ser encaixado aqui Deixa eu usar aqui Ele vai ser encaixado aqui Veja que ele tem um lugarzinho específico de encaixar Aqui são para processadores Intel e esses outros aqui são para processadores AMD Como nós vamos fazer o Intel, vamos colocar o parafuso aqui E você veja que o quadradinho da cabeça do parafuso encaixa perfeitamente aqui Encaixa aqui e fica perfeito Essa parte aqui, essa espécie de presilha aqui Nós vamos fixar aqui na bomba Ele vai ficar fixado desse jeito aqui Vai ter quatro parafusos que nós vamos fixar para prender ele Então, é isso Vamos primeiramente fixar as ventoinhas aqui no nosso radiador Vamos chegar com esses outros itens para cá Que nós não vamos usar agora Vou usar aqui a minha chavezinha Que eu sempre uso Esses oito parafusos nós não vamos usar agora Só vamos usar esses daqui Tem os lugares corretos para ser fixados Eu vou colocar desse jeito aqui Muito simples, não tem o que mostrar aqui E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto